Pessoal, aqui é Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E eu quero aqui ler uma postagem feita pelo ministro Paulo Teixeira, do governo Lula, em que ele diz assim, O Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, já foi melhor frequentado, sediou nesse final de semana um encontro de acelerados, terraplanistas e negacionistas. A cidade precisa de uma limpeza espiritual a favor dos legítimos frequentadores do balneário. Negacionistas são você, o seu presidente, o seu governo, que continua negando a nossa cidade, respeito, o valor que ela merece. Cada R$ 100 que nós enviamos à Brasília, somente R$ 10 retorna a Balneário Camboriú. E aqui eu vou falar um índice que deve irritar muito vocês. É que nós temos o menor índice de analfabetismo do país, com a população de mais de 100 mil habitantes. E temos um dos melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Além disso, a primeira visita do presidente argentino ao Brasil foi na cidade de Balneário Camboriú, o que foi o palco de importantes discussões na geopolítica nacional e internacional. Trazendo milhares de pessoas que frequentaram os nossos restaurantes, a nossa hotelaria, o nosso comércio. Que inclusive nos dá a independência que talvez irrite tanto vocês. Porque nós aqui damos conta do Ricardo. Sabe por que que Balneário Camboriú não precisa de uma limpeza espiritual? Porque ela nunca foi governada pelo PT. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Poder Monitor. O mundial. Poder Monitor. Poder Monitor. Poder Monitor. Olhando. Poder Monitor. Dosдесят amigos. Poder Monitor. Poder muito.